Olá pessoal, estamos aqui na fazenda Jabuticaba, interior de Senhor do Bonfim, na Bahia. Vamos mostrar aqui hoje um tanque, que é o resultado de alguns anos de seca, uma seca dura que vem castigando a região. Esse tanque aqui já está praticamente seco, não tem nem um pouco de água. Essa água que tem aqui não serve para ninguém beber, devido à seca. Os donos aproveitaram, mandaram passar o trator para limpar, na esperança de que quando chover possa encher esse tanque, ou pelo menos acumular um pouco de água que venha a ser utilizada. Como ele está totalmente seco, esse tanque aqui, a água abrangia todos os lados aqui, e agora ele está vazio. Tinha peixes também, os peixes morreram. Tem só alguns filhotes, algumas piabinhas, mas os grandes que tinham aí morreram. Isso é resultado de alguns anos de uma seca dura que castiga a região. O que planta não dá, devido à falta de chuva, e os tanques, reservatórios de águas estão vazios. É complicado a situação pessoal. Então é isso aí. Agora torcer, pedir a Deus que chuva, e essa realidade seja diferente, pessoal. que por enquanto está lamentável. Se for para os animais beber água, está difícil. Vamos ter que levar em lugares longe, longe onde tem água, porque na propriedade não tem mais água. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo. Obrigado.